Acidente de trânsito com vítima fatal, é esse, ó, em Belo Oriente, dessa vez envolvendo um motociclista. É, o Marcos Lessa tem informações. É, Marcos, quando fala assim, um acidente com moto, eu já fico aqui sentindo aquela dor na espinhela, né, porque normalmente termina em tragédia, né, Marcos? Infelizmente, viu, Nilo, que motocicleta, né, é um grave, né, muito grave, né, principalmente para os motociclistas que transitam aí, né, pelo perímetro urbano, pelas ruas dos municípios. A gente disse agora há pouco sobre esse grave acidente, né, que foi registrado na manhã de hoje, na altura ali de Belo Oriente, próximo à fábrica da Senibra. E um outro acidente foi registrado no município na tarde de sábado. A vítima é o Rian Messias Magalhães, de 22 anos. Ele conduzia a motocicleta dele quando, ao tentar, né, fazer uma conversão em uma rotatória, ele perde o controle da direção e bate primeiramente contra um meio fio e depois contra o poste de iluminação pública naquela região. Testemunhas, Nico, que presenciaram esse acidente, contaram para a polícia militar que o jovem estava em alta velocidade no momento em que ele fazia essa conversão na rotatória. Uma técnica de enfermagem que passava pelo local fez, deu ali, né, a primeira assistência, o primeiro atendimento ao jovem, mas naquele momento ela constatou, né, que os sinais vitais do jovem já não se faziam mais presentes, né, e estava ausente os sinais vitais deste jovem. E o óbito foi constatado logo que a equipe de resgate chega no local deste acidente e, infelizmente, foi quando constatou que o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi conduzido após este acidente para o IML aqui do município de Ipatinga. Nico, eu volto com você. Nossa, meu Deus, que tristeza, né? Nossa, meu Deus, e pancada contra um Porsche ainda? É o que você falou do risco da motocicleta para o motociclista, né? É um veículo, em regra, mais barato comparado com o automóvel, de fácil deslocamento, mas por vezes dá aí esse efeito contrário aí, né? A pessoa perde a própria vida aí. Obrigado, viu, Marcos?